Música Que aromaterapia? Podemos dizer que aromaterapia é a arte e a ciência de utilizar olhos essenciais para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Isso quer dizer que o quê? A gente não só trata questões de dor muscular ou uma dor de estômago, por exemplo, a gente vai tratar a causa, ou seja, um estresse, um nervoso, né? E assim a gente consegue benefícios maiores e mais rápidos. Música Então quando a gente fala em arte é porque a gente vai trabalhar com o quê? Com os aromas, como combinar, como tornar uma sinergia agradável. E quando a gente fala em ciência, a gente está querendo dizer o quê? Cada licenciar possui muitas constituições químicas, muitos componentes químicos que é o que vão agir dentro do nosso organismo. Música 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 Música